Mais um programa Voz da Assembleia de Deus Aqui pela sua TV Boas Novas Que o Senhor possa abençoar você e a sua família em nome do Senhor Jesus E no programa de hoje você vai conferir Congresso de Células 2015 Celebração em Manacapuru e batismo de cerca de 180 novos membros Com a presença do nosso pastor presidente Jonatas Câmara Aniversário da IADAM no Campo Salles O pastor e coronel Dan Câmara foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus E nesse momento vamos louvar ao Senhor com o hino da Arpa Cristã Trata nova, Deus proclama Hoje ao mundo pecador Doce nova, revelada Lá na cruz do Salvador Cego e deseado O homem dos caminhos do Senhor Desconhece, desconfia Desse Deus, o Deus de amor Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor Escuta e com alegria Deus é luz, Deus é amor Com ofertas e obras mortais Sacrifícios sem valor Sacrifícios sem valor Enganado Pensa o homem Propiciar Seu Criador Meios de salvar Se libertar Clama roubo Em seu favor A suposto A supostos mediadores Aleluia Aleluia Como é maravilhoso A conferência profética do clamor pelas nações Foram três dias de bênção De pentencorte De glória De adoração E você vai acompanhar agora O que de melhor aconteceu Nessa conferência O Manaus cedia a primeira conferência profética Clamor pelas nações Foram três dias de muita unção Clamor e palavra A conferência contou com a participação De conferencistas nacionais e internacionais Estou falando por experiência Estou falando por experiência Estes três dias Estes três dias Poderão ser os melhores três dias De toda a tua vida Estou lhe dizendo Aqui agora meus amigos Porque a tocha vai acender Uma grande labarena Para que esta cidade Este estado e o Brasil Nunca mais seja igual Pelo poder do fogo Do Espírito Santo A conferência teve como objetivo Clamar por aqueles que necessitam De palavra e de oração Formando um exército de homens e mulheres Dispostos a cumprir o ídio de Jesus O conferencista internacional Pastor Dan Duque E a pastora Ana Lúcia Câmara Encerraram a programação do último dia Com uma palavra abençoada Cheia de poder e autoridade Durante o último dia O pastor Dan Duque Juntamente com uma comitiva de pastores E acompanhado da pastora Ana Lúcia Câmara Visitou a Boas Novas E ficou encantado Com o trabalho desenvolvido Por esta emissora Que esteve durante os três dias Transmitindo e gravando toda a conferência A conferência clamou Pelas nações de 2015 Perto da auditória penal Pela primeira vez na cidade de Manaus Para quem participou A alegria de estar pela primeira vez Clamando pelas nações Ao lado desse povo aguerrido E cheio de um são Nossa, hoje pela manhã Com a palavra da pastora Ana Lúcia Foi tremendo assim Trouxe pra gente Um despertar de oração De intercessão E tem sido bastante edificante Na minha vida Coisa assim Sobrenatural né Coisa de Deus mesmo Eles estão de parabéns Por ter trazido esse congresso pra nós Nunca vi tanta gente sendo tocada Pelo Espírito Santo Muito fogo Muito agir de Deus Eu aqui Eu vim pra cá Trabalhar como segurança né Meu irmão E os seguranças São os primeiros a caírem Meu irmão não são Aleluia Aleluia Com certeza quem veio Pra essa conferência Foi poderosamente impactado Pela presença de Deus Nós tivemos a presença De vários cantores Nacionais e internacionais Pastores Preletores né Que ministraram a palavra do Senhor De uma forma poderosa Você que veio Deus te abençoe Você que não veio Não perca a próxima oportunidade Queremos louvar a Deus Pela vida do nosso pastor Jornal das Câmara Que sempre traz Essas conferências E participa também Dando exemplo né Recebendo mais de Deus E agora você vai conferir Uma matéria abençoada De uma formatura linda Da escola de líderes Que aconteceu aqui Na zona leste de Manaus Lá na área do pastor Moisés Moço Com certeza Deus ficou alegre Feliz com esses Novos líderes Que pagaram o preço Se formaram E vão agora ganhar almas Para o reino de Deus Confira essa matéria agora Atos proféticos Honrarias E muita alegria Encheu o templo Da igreja evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Área 49 Também pudera A formatura dos novos líderes 2015 Foi um sucesso Música A área 49 da IEADAM Zona Leste de Manaus Sob a liderança Sob a liderança do pastor Moisés Moço Deu início a escola de líderes No ano de 2001 E há 14 anos O projeto tem dado Muitos frutos Estamos usando a metodologia De ganhar Consolidar Tenar e enviar A metodologia Tem praticado na área 49 O resultado está aí Muitos alunos sendo formados E muitos alunos sendo alcançados Dessa vez Formaram-se 58 novos líderes E a formatura Foi na própria igreja Onde os alunos Passaram 9 meses Sendo ensinados Testados E agora Aprovados Estão preparados Para assumir cargos Nesta nossa igreja Na igreja central de Deus Além de otorgar autoridade Sobre os novos líderes A colação É uma maneira de apresentar Para a igreja Os novos homens de Deus Que selam o compromisso De estarem a serviço do reino Comprometo-me Comprometo-me A fazer a obra A fazer a obra A fazer a obra Cuidando das ovelhas Por amor a Cristo Cuidando das ovelhas Por amor a Cristo Cuidando das ovelhas A igreja tem o lema Ganhar, consolidar, treinar e enviar Eles hoje vão assumir selas Vão assumir alguns departamentos Da igreja E vão estar prosseguindo aí Na obra do Senhor A fim de que todos Permaneçam abundantes Na obra de Deus O presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Pastor Jonatas Câmara Foi representado Pelo missionário parlamentar Vereador Amauri Colares Que apedido do pastor Jonatas Câmara Deixou mensagens de incentivo Para os novos obreiros Nós queremos aqui Trazer o abraço Do nosso pastor presidente Pastor Jonatas Que nos pediu que estivesse aqui Para prestigiar essa formatura E queremos aqui Desejar a todos os formandos Muito sucesso Muita sabedoria Para que Deus possa saber conduzi-los Aonde eles chegarem Com intrepidez Pregando a palavra do Senhor Anunciando que só Jesus salva Cura e batiza no Espírito Santo Dessa forma Segue a Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Ganhando Consolidando Treinando E enviando Bom, parabéns Parabéns aos novos líderes Da Área 49 Pastor Moisés Moço Aqui na Zona Leste de Manaus Que foram equipados E preparados Para liderar Para ganhar alma Discipular Consolidar vidas Parabéns a vocês Que vocês possam existir Essa função Com excelência E que o nome do Senhor Seja glorificado Através da vida de vocês Tá bom? Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus E agora vamos Lá para a Zona Norte de Manaus Vamos agora Para o aniversário lindo Que aconteceu De 23 anos Da Assembleia de Deus Ali no bairro de Santa Cruz Um abraço Pastor Wesley Que é o titular da Área E a festa foi maravilhosa E você confere agora A voz da Assembleia de Deus A Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Área 324 No bairro de Flores Congregação Santa Cruz Completou mais um ano de fundação Desde a sua existência Nos dias 14 e 15 deste mês O pastor Wesley Bastos Juntamente com a sua liderança Comemorou o aniversário da igreja Com uma grande festa de louvor e adoração Dando graças ao nosso Deus Por tudo que ele tem feito neste lugar Música São 23 anos de crescimento e conquistas O dirigente da congregação, Odivan Costa Nos fala de sua alegria de fazer parte desta liderança Quero desde já Agradecer ao pastor Quero desde já Agradecer ao pastor Que nos deu essa oportunidade De estarmos em frente Dessa obra É 23 anos aqui de portas abertas Onde Deus tem abençoado este lugar Foram dois dias de gratidão Por todas as vitórias alcançadas Com o tema Novo Tempo Grandes Conquistas Música A palavra de Deus foi ministrada Pelo pastor Oséas Alves Pastor da IADAM Área 76 E coordenador do Núcleo 24 A promessa que Deus fez a Jesus é Ela é estendida a toda Santa Cruz A toda a IADAM Área 324 A todo o que é presente E aonde você colocar a planta do seu pé Deus vai abençoar Nós queremos parabenizar Pastor Wesley Área 324 A congregação Santa Cruz Pelo 23º aniversário São 23 anos aqui de portas abertas Abençoando o povo aqui deste bairro Quero dizer que Deus continue abençoando este trabalho Esta área que pertence ao Núcleo 24 Nós queremos agradecer a Deus pela vida desta área Dizer ao pastor Jonatas Muito obrigado Por nos presentear Com este núcleo Com esta área Ao pastor Wesley Com esta área tão abençoada Aos irmãos aqui desta área eu digo Deus abençoe vocês Continue nessa luta Continue na jornada Que grande É o que Deus tem Para cada um de nós Deus abençoe Parabéns E que Deus abençoe também a nova liderança Novo tempo Para esta igreja Que Deus possa dar muitos e muitos anos de vitórias e conquistas Para este lugar Em nome de Jesus Quero aqui agradecer ao Senhor Por mais um aniversário desta congregação Congregação aqui no bairro de Santa Cruz E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Pastor Jonatas Câmara Que nos deu a oportunidade de estar na frente desta área Área 324 A toda a liderança Ao dirigente Irmão Odivan A todos os líderes Que fazem esta obra acontecer Que Deus abençoe a todos vocês Um beijo No coração de vocês Nós amamos esta área Amamos esta congregação Parabéns Pelos 23 anos Dessa área abençoada Que Deus continue prosperando o trabalho de vocês Linda festa Nosso Deus merece Com certeza E que venham mais 23 anos De conquista e de vitória Na Assembleia de Deus Na Zona Norte Da cidade de Manaus E agora vamos conferir Uma matéria abençoada Sobre os preparativos Para o grande batismo em águas Aqui na Ponta Negra Agora dia 5 de dezembro Vai ser bênção Vão ser milhares de novos membros Da nossa Eadã Que vão descer as águas E vão tomar uma decisão poderosa De morrer para o mundo E viver de uma vez por todas Para Cristo Confira agora os preparativos Aqui no Voz da Assembleia de Deus A comissão responsável Pela coordenação do grande batismo em águas 2015 realizado pela igreja evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Se reuniu nesta segunda-feira Na sala VIP da administração da igreja O evento é uma tradição na cidade E faz parte do calendário oficial da Eadã A Praia da Ponta Negra Mais uma vez será o local para o grande batismo Graças a Deus toda a parte técnica Toda a parte de acervo nos registros Dos órgãos de fiscalização Estão todos em dia E apto para garantir a segurança Dos nossos irmãos que vão estar batizando ali Na Praia da Ponta Negra A meta de 2015 em Manaus é de 6 mil novos membros As igrejas no interior do Amazonas também vão participar Onde 4 mil novos assembleanos deverão descer as águas batismais Totalizando 10 mil novos membros Só no Amazonas A novidade neste ano é que mais 18 países Onde a igreja realiza trabalho missionário Também estarão participando do batismo Vamos fazer do dia 5 de dezembro Uma grande festa Uma grande festa de recepção Aos mais de 6 mil que vão se batizar Só da Assembleia de Deus aqui na capital Mais 4 mil no estado do Amazonas Mais os que vão se batizar em Moçambique Lá no Timor-Leste Lá na Angola Em pelo menos 18 países Vão estar também batizando ao mesmo tempo Talvez não no mesmo horário Por causa do fuso horário Mas no mesmo dia sim O líder da comissão do batismo em águas 2015 Aproveitou também para agradecer O total apoio da presidência da igreja E a cobertura da Boas Novas Quero agradecer a Deus pela confiança Posta a comissão do nosso pastor Presidente, pastor Jonatas Câmara Pastor Moisés Melo Pastor Anais Reis Nossos vice-presidentes Agradecer a cobertura Que é dada pela nossa Rede Boas Novas Na pessoa do seu diretor Pastor Tiago Câmara Agradecer todos os órgãos Que tem dado apoio Como a prefeitura E os órgãos da prefeitura Governo do estado E todas as instituições Que tem dado total apoio Para que esse evento se realize Glória a Deus E você vai ter mais informações agora Sobre o batismo Com essa linda chamada aí Confira A Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas E o corpo de Cristo Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vem aí Batismo em Águas 2015 Dia 5 de dezembro Na Praia da Ponta Negra Em todo o interior do Amazonas Em várias cidades brasileiras E países evangelizados Venha participar do maior batismo em águas Já realizado em um único dia Dia 5 de dezembro Às 16h Na Praia da Ponta Negra Apoio DEMPADAM IEBN Faculdade Boas Novas E SEADAM Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas E Boas Novas Sempre perto de você Em nome do nosso pastor presidente da IADAM SEADAM Pastor Jonatas Câmara Queremos cumprimentar todos vocês Meus irmãos que vão fazer parte da membresia da nossa IADAM Que Deus possa abençoar vocês Vai ser uma linda festa agora dia 5 de dezembro Na Praia da Ponta Negra E você que está nos assistindo Você é o nosso convidado todo especial Tá bom? A partir das 16h Aqui na Ponta Negra E agora chegou a parte melhor né? Mais especial do nosso programa Que é o momento da palavra de Deus E hoje quem vai pregar É a nossa pastora A pastora Ana Lúcia Câmara Abra o seu coração Deus tem um milagre Tenha uma vitória pra sua vida Então nós vemos aqui irmãos Uma batalha Uma nação está dizendo Quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado Diga sou eu a igreja Eu vou defender a minha nação Eu vou ouvir o clamor da minha nação Eu vou ouvir o clamor da minha nação Fala amém Bate no peito Eu vou A partir dessa conferência Foi quebrado na minha vida Toda timidez Toda vaidade Todo orgulho Todo egoísmo De eu querer as coisas só pra mim De eu querer Que o Que a salvação seja só pros meus filhos Pra minha família Eu vou quebrar o meu egoísmo E eu vou Atrás de quem precisa Eu vou atrás de um brasileiro Carente Na sarjeta Nós vemos aqui uma batalha irmãos Do versículo 3 ao versículo 8 Do versículo 7 E nós vemos o versículo 8 De uma atitude do juiz O juiz do UFC cristão Tá falando Eu quero ver Eu quero ver o que que vai acontecer Porque ele diz Esperai-me a mim diz o Senhor O versículo 8 é determinante Porque ele diz Eu não aguento mais Essa opressão Eu não aguento mais O diabo tomando conta Da nação que eu criei Eu não aguento mais Onde tá o meu povo? Onde tá os meus zelosos adoradores? Eu não aguento mais Ele tá falando no versículo 8 Eu vou ter que levantar o meu juízo Eu vou ter que juntar as nações E congregar os reinos Para derramar a minha indignação Eu vou ter que fazer isso Porque a minha justiça não suporta Eu vou ter que arder a minha ira Porque esta terra está sendo consumida Pelo fogo do meu zelo Mas aí o versículo 9 Tá dando a misericórdia de Deus Mas eu tô levantando Porque eu vou levantar Os zelosos adoradores Que vão fazer mudar a situação Então nós vemos aqui um UFC espiritual O que significa UFC? Eu até pesquisei Porque eu não sabia direito Ultimate Fighting Championship Fale comigo UFC Ultimate Vamos falar em inglês, vamos Ultimate Fighting Championship Você nem sabia que era isso Nem eu tive que pesquisar UFC 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 Do cristão Ele tem outro significado U Unidade F Fogo C Conquista E dentro desse contexto Desse capítulo Está UFC Espiritual Eu quero que você coloque a Bíblia Por gentileza no seu lugar Levante E prepare a sua luva Espiritual UFC espiritual Então aqui nós vemos UFC espiritual Uma luta chamada Unidade, Fogo e Conquista Essa manhã nós vamos Representar A disputa de um cinto A disputa de um cinto Sabe qual o cinto que nós vamos experimentar? Que nós vamos tentar ganhar irmãos? É o cinto da nação santa É o cinto do povo adquirido É o cinto da geração eleita Quem quer ganhar esse cinto nessa manhã da um brado de vitória? Nós vamos disputar um cinto espiritual nessa manhã Eu estou falando sério Cinturão né, perdão Ignorância aqui Cinturão Nós vamos sair cada um aqui com um cinturão espiritual Preso aqui em você Além das armas espirituais Esse cinturão do nosso UFC Diga meu irmão você está preparado para o UFC dessa manhã? Contra o diabo O diabo aqui está A opressão A opressão A opressão A opressão na nação brasileira É feita pelo opressor inimigo Satanás Então vai ser o UFC entre dois lutadores Entre os adoradores e contra os opressores Essa manhã nós vamos lutar uma luta de adoradores Nós vamos lutar uma luta de santos De santos contra o pecado Nós vamos lutar essa manhã aqui em nome de Jesus Uma luta de tochas contra icebergs Nós vamos lutar uma lucha Uma luta de libertadores versus opressores Nós vamos lutar nessa manhã espiritualmente Uma luta entre corajosos e medrosos Eu vou chamar aqui dois lutadores Cadê o Natan? Ele trouxe o cinto irmão Por enquanto O inimigo está pensando que está com cinto E ele também está Pode estar com cinto mesmo Porque a igreja precisa se levantar para tomar o cinturão A igreja vence em UFC E a igreja só vence com unidade U A igreja só vence com fogo F E a igreja só vence conquistando C Nós vamos tomar e vamos transformar o cinturão em nação santa Em povo adquirido Em geração eleita Onde está esse fogo neumbrado, neum solto E diga, estou Eu quero chamar O oponente Zeloso, adorador Olha o tamanho do zeloso É maior Do que o tamanho do opressor O opressor está fraquinho Diga, está fraquinho em nome de Jesus Está fraquinho Porque nós temos A nossa guerra não é contra carne nem sangue Porque a nossa guerra é contra principais E protestantes Vamos agora à disputa Do cinto, do cinturão Da nação santa Do povo adquirido Da geração eleita Comece a lutar Eles estão fazendo, mas espiritualmente Está acontecendo Olha o inimigo fazendo cara feia para ti Às vezes nós Sentimos e caímos Mas pelo poder Do fogo nós nos levantamos O inimigo vem de novo O zeloso, adorador Está cheio de fé Mas aí Sabe o que acontece Ele se orgulha Ah não, eu estou cheio da unção Parar de orar Eu estou cheio da unção Parar de adorar Já tenho muito Começa a se orgulhar E o inimigo O inimigo vem E pega ele pelas pernas E tem um corpo a corpo Com o jiu-jitsu Do inferno E o zeloso adorador Está lutando Satanás sente a unção Que está na vida dele E sai para lá Pensando que ganhou E o zeloso adorador Fala assim Eu vou na força do Senhor Jeová Eu vou me humilhar E vou adorar O zeloso adorador Lembra que ele precisa Buscar mais E o dono do cinto Da inverdade Começa a rodear O zeloso adorador Está dizendo Senhor, eu quero mais fogo Senhor, eu quero mais autoridade Senhor, eu quero mais poder Senhor, eu quero mais um são Senhor, eu quero me render Senhor, eu te entrego a minha vida Senhor Eu estou aqui humildemente Diante de ti Sou obediente Eu sou um servo Eu sou um voluntário Da tua obra Senhor, eu me derramo E Satanás está falando Ha, ha Ele não vai levantar Eu vou ficar com o cinturão Irmãos, é assim na vida espiritual É ou não é Xanabararaia Quanto mais tu orares Quanto mais tu te renderes Quanto mais nós adoramos Quanto mais nós entramos no ritmo de Deus Quanto mais alinhamos os nossos sentimentos ao coração de Deus Quanto mais nos derramamos como servos De verdade Voluntários para o Senhor Mas nós Derrotamos o inimigo Calce as suas luvas agora espirituais Calce as suas luvas Espiritualmente calce as suas luvas Da sua mão direita Prepare-se para dar um aper de direita Na cara do opressor Vamos ver agora Espiritualmente Você está fazendo isso Não é uma brincadeira Não é um entretenimento Isso é um ato profético Se levantou o gigante Na presença do Senhor Se levantou o homem da autoridade O zeloso adorador Esse representa a ti Vem Satanás Pega Salte na presença dele Glória a Deus Por essa linda mensagem Transmitida aí pela nossa pastora Ana Lúcia Câmara Que mensagem poderosa Eu tenho certeza que o Senhor Abençoa a sua vida Abençoa a sua família Através dessa mensagem A palavra de Deus Que não volta vazia A palavra de Deus Que tem o objetivo De impactar o seu coração De impactar onde ela chega De receba a tua vitória Receba a tua bênção E o teu milagre Através dessa linda mensagem Chegamos no final De mais um programa Voz da Assembleia de Deus Queremos agradecer Pela sua audiência Queremos agradecer Pela sua companhia Muito obrigado de coração Um abraço especial Para o nosso pastor Presidente lá da Igreja Mãe Pastor Samuel Câmara Que é o titular Desse programa Fique na paz E até o próximo Voz da Assembleia de Deus A paz do Senhor Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim A paz do Senhor A paz do Senhor Mais Mais Amém.